Música Nosso programa também é Solidariedade e atendendo mais um pedido, nossa equipe de reportagem está aqui no bairro São Bento E quero convidar você que está aí do outro lado nos acompanhando para vir conhecer a história do seu Fábio, ele que está precisando aí da sua ajuda Então espero que Deus possa estar tocando no seu coração nesse momento, então vamos lá conhecer essa história E você que pode estar aí doando de alguma forma, toda ajuda será bem-vinda Música Música Estou aqui com o seu Fábio, ele que está precisando aí da sua ajuda, encontra-se doente, então vamos entender mais aqui um pouco da história Bom dia, boa tarde seu Fábio, a gente já observa que o seu está um pouco doente, precisando de ajuda O seu passou por algumas situações, descobrindo uma doença Sim, eu passei por uma cirurgia interchínica, foi diagnosticada com câncer Inclusive o médico já mandou eu para casa, né, que o câncer eu tomou, espalhou, não tem mais como me tirar, eu tomou fora E aí só tomando medicamento mesmo para a dor, para aliviar a dor por sempre Tem quanto tempo, seu Fábio, que o seu descobriu aí essa doença? Eu já estava com seis meses que eu venho indo para o hospital Aí eu vim saber depois do exame, agora está com dois meses atrás Então eu descobri que estava com câncer Então aí o seu vem sofrendo há alguns meses, mas só aí há dois meses O seu acabou descobrindo que está aí sofrendo por um câncer no intestino Sim, aí descobri dois meses para cá que eu vim sofrendo bastante por causa Que não teve mais jeito da cirurgia, o médico falou para mim que não tinha mais jeito Estava enraizado, mas de lá para cá é só dor direta Obrigado Obrigado Obrigado